A primeira grande diferença é que não vale o low kick na coxa, nem dentro, nem fora. Parte de mão vale em todos os golpes de boxe, se você clincha, você automaticamente tem que colocar um golpe, por exemplo. Ah, esqueci, o único low kick que vale é o chute na panturrilha, tanto dentro quanto fora. Segundo vídeo sobre as regras do Karate Combate, evento que será transmitido aqui no Sexto Round no dia 3 de novembro, véspera, do UFC em São Paulo. E tô aqui com o Fernando Capelli, faixa preta de Karate, pra falar sobre a luta agarrada, parte do grappling. O que vale e o que não vale, Capelli? Na parte do grappling valem praticamente todos os golpes de judô, pode ser queda de quadril, todo tipo de ashibarai vale também, não vale o double leg. O single leg vale se você conseguir capturar um chute e fazer o single. Uma vez no chão, se o juiz autorizar, você tem 5 segundos pra fazer o ground and pound. Ali na barriga e vale na coxa também. 3 de novembro, no Sexto Round. Possa. Até pra dar uma valorizada no UFC 294 do último sábado, Dana White prometeu o Tyrell Shot dos médios ao vencedor de Hanset Kimaev vs. Kamaru Usman. Do ponto de vista promocional, faz sentido. O cara perdeu o Charles do Bronx e Paulo Borrachinha há 10 dias do evento. E aumentar o prêmio em jogo é uma forma de atrair interesse. Beleza, Usman e Volkanowski não tiveram o preparo necessário, mas olha só o que tá valendo. O segundo cinturão pros dois. Então motivação não vai faltar. Assistam, por favor. Acontece que Hanset venceu e agora o presidente do UFC tem um verdadeiro pesadelo logístico nas mãos. Porque o principal motivo pelo qual o Checheno ficou mais de um ano sem lutar, precisou esperar esse evento de outubro em Abu Dhabi, foi porque o seu passaporte é russo, não sueco. E a gente tá num momento em que o mundo ocidental, Estados Unidos, Europa e países aliados estão sancionando pesadamente a Rússia pela invasão da Ucrânia. O Alan Finfo, o treinador de jiu-jitsu do Hanset, disse no MMA Fighting que tá muito complicado ir e vir, conseguir qualquer tipo de visto. A solução encontrada foi migrar pro Emirados Árabes Unidos, morar em Dubai. Hanset de fato conseguiu um visto de 10 anos, mas ainda não é cidadão. Beleza, o UFC tem laços estreitos com o governo por lá e pode adiantar isso. Mas ainda assim, não há qualquer garantia que Hanset consiga o visto americano. Porque nesse caso, não é só ser russo. Hanset ainda tem relação pra lá de próxima com o ditador checheno Hansen Kadirov. Braço direito do Putin e indivíduo extremamente sancionado pelos Estados Unidos. É uma relação quase familiar. Os filhos do Kadirov estavam no córner do Hansen de sábado. E assim que terminou a luta, ele pegou um avião particular, voou pra Chechenia pra encontrar o cara e fazer parte de uma peça de propaganda. Pra vocês terem uma ideia da profundidade do problema, o governo americano acusa o Kadirov de financiar escolas de reeducação pra crianças ucranianas raptadas pela Rússia. Então, considerando que 90, 95% dos eventos do UFC são no Ocidente, como dar giro ao Hanset? Aumentar a frequência do cara? De repente, se ele for campeão, defender mais várias vezes, etc. Bom, Dana já anunciou que vai rolar um evento na Arábia Saudita em março. A princípio, um Fight Night. Eles também estão fechando pra mandar cards no Egito, no Catar, e expandir a parceria com o Abu Dhabi em 2024. Talvez essa seja a solução pro Hanset e pra alguns outros lutadores russos. Aumentar a presença no Oriente Médio. Mas, sem nenhuma dúvida, é um fator que complica a caminhada do Lobo. Detalhe, ele já é franco favorito nas casas de apostas que abriram odds pra futura luta com o Strickland. Aliás, a revisão do Hanset e do Usman ser o concorrente pelo Tyroshot sobre o campeão Strickland é basicamente a mesma. Sim, o cara que dominou Israel Adesanya por 5 rounds, tirou pra nada os promissores Nasurdini Mavov e Abu Magomedov, e pra muita gente levou a melhor contra o Jared Cannonier, tá sendo tirado pra carne assada, molinha e suculenta. Na última semana, Hanset disse que já se sentia campeão, porque está em outra estratosfera quando comparado com o Strickland. E abriu o jogo sobre o treino entre eles em Las Vegas sem qualquer pudor, abre aspas. Já botei ele pra baixo, mantive ele lá, o estrangulei, bati em pé, fiz tudo isso. Então não vejo nada especial nele. É um bom lutador, não tenho nada contra, mas ele não é uma ameaça pra mim. Kamaru Usman, que venceu o Strickland há quase 7 anos e não tem uma única vitória com 84 quilos no UFC, também se animou, abre aspas. Estilos fazem lutas, e esse nosso casamento é um pesadelo pro Strickland. Quando eu estava subindo, o Strickland tava lá, e tomei conta dos negócios. E não parou por aí. Islam Mahashev abriu uma live no Instagram, e quando perguntado sobre um possível retorno do Habib contra o Sean Strickland, olha qual foi a resposta, abre aspas. Posso te dizer com confiança que ele venceria facilmente. Três anos se passaram, Habib encerrou a carreira, mas nunca faltou a um treino. Tipo, não tem absolutamente nada a ver, o Habib era peso leve. Ainda que esteja mais pesado agora, por que não perguntaram sobre o Leon Edwards? Habib competindo com 84 quilos pareceria uma bola de bolicha ainda maior do que o Volkanovski com 70. Mas vocês entenderam? Estão vendo o Strickland como um alvo tão fácil que ele virou referência de campeão ruim. Como se o cinturão fosse absolutamente circunstancial, momentâneo. Acha que acabou? Não. Até o peso leve, Grant Dawson, que treina na American Top Team com o campeão do Bellator, Johnny Eblen, abriu a boca pra cravar que Strickland não é o melhor peso médio do mundo, abre aspas. Eu vi eles fazendo sparring, e sei que não devo comentar, mas digo algo pra vocês, Eblen é o melhor do mundo. Sinceramente, não via tanto desrespeito a um campeão desde que o Michael Bispo investiu a coroa nessa mesma divisão. Todo mundo se animou, todo mundo passou a querer um pedaço, até o Jorge Sampierre, que estava aposentado há quatro anos, voltou da tumba pra virar duplo campeão em cima dele. Aí eu pergunto, vocês acham mesmo que o canadense faria o mesmo movimento se o cinturão estivesse com o Yoel Romero ou o Ronaldo Jacaré na época? Não, né? De fato, Strickland não é tão assustador, não tem tanto poder de nocaute, não é finalizador e muito menos grande pra categoria. Suas armas são gás, resistência, coragem, consistência, intensidade, ritmo e, principalmente, crescer psicologicamente em competição. E esses atributos não são tão visíveis aos olhos. Ele não retraz, morece, retrocede na hora da guerra, não fica tímido pra trocar fogo. É uma marcha constante rumo ao perigo, contra qualquer um, até contra o Potan. E muita gente o subestima por isso. Treina num ambiente controlado, num cenário completamente diferente, vai bem e esquece de diferenciar que treino é treino e jogo é jogo. Na academia não tá valendo nada, a adrenalina não drena sua energia, você não precisa ir até as últimas consequências. Se perder, cansar, etc., tudo bem, no dia seguinte tem mais. Você não precisa ser intenso e estar na ponta dos cascos em cada sessão. Isso é impossível pra alguém como Strickland, que treina com todo mundo num volume muito alto, né? Quem pegar ele na oitava sessão de sparring, de repente vai achar ele mais ou menos. O meu ponto é que esse Strickland, na hora do jogo, aos 32 anos, com a moral do cinturão e autoestima proveniente daquela última rodada, é um lutador diferente do que todos esses caras vivenciaram dentro da academia. O Poitain, que o nocauteou, definiu melhor que ninguém, abre aspas. Quando ele entrou no octógono e começou a me encarar, nunca ninguém havia me olhado daquele jeito. Foi quando fiquei com medo. Ele é outra pessoa dentro do octógono, diferente da sua personalidade normal. Eu pensei, esse cara quer me matar. Eu tô te dizendo, esse cara é diferente de todo o resto. Michael Bischling tinha 37 anos e um olho em funcionamento quando foi campeão. Não é o mesmo caso. Então, que o Hanset ou qualquer outro que venha substituí-lo por causa do problema com o visto, se prepare. Porque não acho que esse cinturão vai mudar de mãos tão fácil assim. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do Strickland como campeão? É essa costelinha ao molho barbecue que todo mundo tá pintando? Todo mundo tá achando que é só chegar, pintar e bordar? Ou vocês concordam mais comigo que não é bem assim, lá na hora, quando o octógono tranca, é um pouco diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, clicar na mãozinha positiva. É uma forma que você tem de ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. E não perde também a resenha de ontem, que foi sobre o Tyro Shot por Hansa Kimaeve. Porque não concordo e acho que até pelo aspecto comercial, outra pessoa deveria passar na sua frente. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.